Música Sonhos de Portugal, ingredientes para a massa. Água, 500 gramas. Manteiga sem sal, 250 gramas. Farinha de trigo, 380 gramas. Ovos, 600 gramas. Vinho do porto, 70 gramas ou 70 ml. Cachaça, 70 ml. Raspa de duas laranjas, raspa de um limão. Galera, isso aqui é o sonho de Portugal, tá? É diferente do nosso sonho. Nosso sonho é a massinha de pão doce, ou a massinha própria para um sonho também, que seria adocicado ou brioche. A gente bate ela como se fosse um pão doce, corta em bolinhas de 50, 60 gramas, boleia, dobra de volume e frita, tá? Isso em Portugal, e recheia com creme baunilha, depois o creme confeiteiro ou pâtissier. Em Portugal, os sonhos são diferentes. Os sonhos são a base de pata choux, tá? Que é a nossa massa de bomba, ou massa de eclair, tá? Aromatizada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar aqui a água, tá? E a manteiga para ferver, que é o processo da pata choux, tá? Manteiga amolecida para facilitar. Depois que ela ferver, o que eu vou fazer? Eu vou cozinhar com a farinha, que é a massa de bomba normal, tá? É ali no fogo, até desprender do fundo da panela. E vou trazer aqui. Daí vai ser a segunda parte, aonde a gente transforma a massa num sonho. Ok? Bom, galera, olha, nossa massinha de bomba, que nem eu disse, ó, tá? Massinha de bomba tá feita. Só manteiga, água e farinha. Agora eu levo para bater, para esfriar um pouquinho, tá? Deixa ela bater um minuto. E essa dela bater um minuto. É onde eu vou dar o ponto no ovo. Vai entrar a cachaça, o vinho do porto e as raspas de limão, ok? Bater mais um pouquinho, ó. Só para dar uma esfriadinha, tá? Para a gente poder adquirir um ponto mais rápido. Esse sonho é dar o ponto no ovo, aromatizado com raspa de limão siciliano, raspa de laranja, cachaça e vinho do porto. E essa massa, a gente vai pingar ela no óleo bem quente, a gente vai fritar tipo bolinho de chuva. Depois passar na canela, tá? Com açúcar, só no açúcar. Isso é como feito em Portugal. Esse chama-se os sonhos em Portugal. Ok? Então, olha, esfriou um pouquinho. Agora um pouco de ovos, tá? Diminuímos a velocidade. Mais um ovo. Deixa ela bater outra vez. E devagarzinho ele vai batendo, batendo, até pegar aquela liga, olha. Pegou aquela liga, mais uma vez. Está quase já no ponto, né, de pico mole. Diminuímos mais uma vez. Sempre devagar, tá, galera? Os ovos, por quê? Se você despejar tudo de uma vez na massa quente, isso altera a textura da massa, tá? Os ovos já se foram todos, tá? Aqui temos uma massa de bomba, né? Uma pataxu, como diz o tradicional, né? Na linha profissional da confeitaria, olha. Damos o ponto. Fizemos fazer um eclair, uma carolina. O profiterói é daqui, tá vendo? Temos a nossa massinha. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar um pouco de vinho do porto, um pouco de cachaça, tá? E aqui é toda a nossa raspa de limão e laranja, tá? Que é isso aqui que eu vou temperar, tá? Para fazer. Liga a velocidade baixa, que é para não fazer muita sujeira. Vou raspar bem a lateral outra vez, olha. Aqui é para poder envolver melhor a nossa massa, tá? Para ficar bem misturadinha, tá bom? Mais um pouquinho. Misturou bem. Só para aromatizar. Vamos deixar agora descansando até o nosso óleo ficar quente, tá? Em Portugal, quando também se usa muito, quando não tem só o vinho do porto, a gente também tem um licor que chama ginja. Essa ginja é um licor de uma certa cerejinha, que também adiciona-se à massa, também dá um belo sabor, ok? Bom, galera. Agora a gente vai fritar aqui os nossos sonhos de Portugal, tá? Nosso óleo já está quente, ok? Ó. Mesmo esquema. Bolinho de chuva. Agora a gente faz em casa, olha. Óleo quente. Vamos pingando, olha. Baixar mais um pouquinho. Tá, ó. Não tem tamanho regular, tá? Cada um frita do tamanho que quiser, ok? Ó. Beleza? Tipo bolinho de chuva, tá? Pingado, frito. Em Portugal, é assim que são os sonhos, tá? É a nossa patachou temperada, tá? Temperadinha. E aí, o que acontece? A gente vai virando ela, ó. Temperada com vinho do porto, licor de laranja, cachaça, ginja, ok? Ó. Do jeito que a gente quiser, tá? Beleza? A gente vai virando de lado a lado certinho, ó. Tá bom? Estou fritando aqui num óleo de milho, tá? Quem tiver óleo de milho pode ser gordura, um óleo de sua preferência, ok? Baixei um pouquinho agora. E já tenho algumas fritas aqui, beleza? Ela vai lembrar um doce que está nesse mesmo curso online, que é a filhose. Só que a filhose é feita de abóbora, tá? E leva a outras bases. Esse é o nosso sonho de Portugal. Em Portugal, os sonhos são isso. No Brasil, seria a massa de pão doce ou de brioche, né? Frita também, é um pãozinho feito frito e recheado com creme, ok? Demora um pouquinho mesmo, tá? Está bem dourada, mas tem que fritar totalmente por dentro. Não tem tamanho irregular, vocês podem fritar até menor se quiserem, tá? Olha, ela fica bem levezinha, tá? Deixa escorrer bem, olha. Ok? Pronto. Agora, feito isso, o que a gente faz? Envolve-se no açúcar, só no açúcar. Quem preferir, pode também envolver no açúcar e canela, tá? Beleza? Aqui, junto aos outros, olha. Ele está com uma textura bem bacana, tá? Até vou abrir um para vocês verem, olha. Fica todo furadinho, olha, parecendo uma esponja. Ok? Beleza? Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Tchau.